Fazer compras, tá todo mundo na fome. Eu não tô na fome não. Então tamo indo no shopping, vamos no shopping no Walmart, sai mais em conta. Todo mundo recomenda o Walmart ou o Smith. Então, é um shopping que eu gosto. O Frutinha gosta desse shopping aí, o Walmart. O melhor rolê dos Estados Unidos é o Walmart. Pior que tem de tudo, é maquiagem, é coisa pra cabelo. Já vamos comprar o pós-campeonato, deixar todo mundo com uma geladeira mais pra cima. Acostumado com Curitiba, né? Tá em casa, tá em casa. Não, mas aqui tá bem gelado. O legal diferencial aqui, igual o pessoal tá sentindo a diferença, porque nos hotéis, os hotéis são muito bem preparados pro frio. Então, pô, tá menos um, a temperatura tá negativa aqui e você tá lá dentro do hotel sem camiseta. Só que na hora que você sai aí, as canelas já fica cinza na hora. Bó é o patrão. Não, não sei o nome. A patrô que tá mais escurida. Sabino, onde está o carro? Perderam o carro. Perderam o carro. Perderam o carro. Nossa, ainda bem que tá saindo o solzinho, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Vai dar certo, vai dar certo. A gente gosta de emoção, né? Não. Tudo acontece com emoção. A gente tava falando, amanhece bem mais tarde aqui mesmo. Hoje eu acordei seis horas, tava escuro ainda. Ontem era seis horas, não era? Eu não lembro exatamente. Cinco e meia, seis horas já tava escurecendo já. E hoje seis da manhã, a hora que eu acordei, tava zero graus. Tava? Zero graus. Só que o aquecedor do quarto você nem percebe, né? Não, nem percebe, nem percebe. Hoje eu acordei às quatro, fui dormir meia-noite, acordei quatro horas da manhã, acostumando com o fuso ainda, porque é triste o fuso, demora uns três dias pra acostumar. Faguinha, errou o carro. Gente, esse é o carro que a gente vai. Essa é a quantidade de pessoas que vão no carro. Vai na concerto, vai no porta-malas. O que é isso? Dá pra um indicado aqui, ó. É Lili. Isso chama aqui Lili, ó. Ah, eu vou ligar aqui. Tem aqui um aqui, né? Tem aqui um aqui, né? Esse é... Não é um Dodge, não. É um Ford. É um Aptor. Um Aptor, todo mundo dentro do carro. Todo mundo dentro do carro. Expansion. Pimuzina. Ó. É mesmo? Ó, integral médica. Integral médica. Pra tempo todo acabei, mesmo assim não tá dando. Eu tô sem moral aqui, ó. O Road Boy não deixou eu pegar carro. O Road Boy me queimou. Criam Tesla. Criam Tesla, ó. Ó, eu vou falar pros outros aqui, ó. Essa carta sua falsificada que aconteceu nesse carro aqui, viu? Essa carta do homem lá de Portugal não vale não, viu? Essa é comprada. Mostra a sua. A minha tá no Brasil, a minha não vale aqui. A minha é só no Brasil. Resenha, resenha. Tão vindo shopping. Prepare que o Braguinha tá deixado tudo aí em primeira mão pra vocês. Então se preparem. É missão dos Estados Unidos. Bateu muita bagunça. Mas ao fim de tudo, o mais importante, sonhos no palco do Olympia. Vamos embora. Shopping Walmart. Tá maravilhoso. Bem, eu tô em Vegas. Você acha que eu tô ligando e tá sentado aqui no fundo do carro? Me respeita. Tá maravilhoso. Melhor no fundo do carro em Vegas, né? Em Vegas, aqui no Brasil, a frente. Meu Deus. Um pauzinho matado, entendeu? Pior. Pior era no Nordeste, no pau de arara. É, meu amor. Quando eu era criança, a gente ia pra praia, 15 pessoas dentro de uma perua Kombi, na Kombi do meu voo. Você tá acostumada. Tá no Brasil, aqui em Vegas. A gente tá aqui atrás. Moraes já chegou comigo. Animação, Moraes. Moraes já chegou comigo. Eu quero ver os caras desenrolar no inglês, hein? Aqui a melhor escola do inglês é o Walmart. Aqui foi aqui, aqui que você vai aprender a falar inglês, vai se virar. Caraca, irmão, vai ser muito da hora. Você é louco. Imagina, imagina o Moraes aí fazendo compra. E não é? E não é? E não é? A lambda. Nice, mano. Bora, galera. É outra vibe, irmão. É outra que você tá aqui, né? Nossa, eu fiz isso aqui. A galera ama os bodybuilders. Bodybuilder, lutador, no mercado, todo mundo dá parabéns, elogia. É outra vibe aqui. Que vibe? Não é que o Brasil fique pra trás, não? Não, não. O Brasil é pesado. Mas, assim, é difícil você ver no mercado. Aqui é mais comum. É comum, né? Entendeu? Exato. Acaba sendo um pouco mais cultural. No Brasil a gente tá começando a chegar no mercado, nas pessoas que não conhecem tanto. Caramba. Pegou essa cena aí? Que da hora, irmão. Daqui a alguns anos no Brasil, logo menos, você vai ver isso aí, ó. Os moleques vão estar no mercado e o pessoal vai... Eu tava usando fruta ainda, né? Tava usando morango e tal. Agora, afinal, você não sabe? Comida sólida, mais importante. E o whey também fora. Agora é só comida sólida, realmente, pra ganhar aquela densidade. Então, agora é mais básico. Arroz, bolacha de arroz, tilápia, personalizada com tilápia. Também, bem básico. Fechou. O whey já fez a sua parte, muito bem feito. Foi da integral. Usamos aí até a última semana. Mas é aquela coisa, alto nível, a gente precisa realmente trazer o máximo, né? O 100% do atraso. A densidade. Exatamente. Os caras que tem realmente um físico que ingere líquidos, não fica aquela densidade com comida sólida, né, Capial? É bem diferente comida sólida. Eu vejo muita diferença isso quando eu trabalhava de personal trainer ainda. Eu ficava tomando muito shake, muito shake. E aí, depois que eu não precisei mais trabalhar nas academias, que eu conseguia fazer as refeições sólidas, você vê uma diferença, tipo assim, total no seu físico, total. Então, eu sempre falo, comida de verdade, entendeu? O shake, ele vai ser um opcional, caso você não consiga fazer a refeição pra você bater os macros, bater as calorias da dieta. Mas a comida, com uma suplementação adequada, em primeiro lugar. É, bem. Peguei café, né? Eu amo café. Esse daqui, ele tem, é café com leite, mas são zero açúcar. E esse daqui é só com, é baunilho e café. Ó, uma coisa que eu acho muito legal aqui, ó. Cadê os ovos? Ô, Binca. Você viu os ovos cozidos, Binca? Os ovos cozidos, você viu aí já? Eu vi, mas tudo é processado. Não, você viu aqui nesse mercado? É, ele tá lá no... Eu quero... Um lugar. Vamos... Acho que tá lá no... No outro, né? Aqui... Ô, muito tempo. Aqui, da primeira vez que eu vim, eu fazia a dieta como? Você compra aqui um saquinho com seis ovos cozidos. Então, assim, igual o Braguinha falou, já tem pronto. Pra facilitar. Então, você só pegou ali, joga uma água e come rapidão. Procurar aqui. É bom porque a gente consegue levar. Olha como é que eu vou trollar o Muralha. Não, cadê aquele... Não, o outro lá. Espera, espera. Vou trollar o Muralha, espera aí. Vou colocar no... No carrinho dele. O que nem gosta de sorvete? Trulai, ó. Não, porra mesmo? É, cara. É outra marca? Lá atrás do que é, Muralha? Morango? É, cara. Banana? Boa. Oxi! Gostei, né, viado? Eu não gostava mesmo. Mas, infelizmente, ainda não. Coloquei sorvete. O que é isso? Esse é Fucado, ó. Espera você ver quantos foram os cereais. Tem toda a variedade. O Muralha está impressionado. Cara, é fantástico. Eu estou perdidaço, perdidaço, perdidaço. Estou dando uma olhada e vendo aqui as melhores opções. O que ainda está na dieta. Enquanto vamos manter só o que está na dieta. Mas depois nós vamos fazer outras comprinhas. Eu queria perguntar isso. O que você já está vendo para comer pós-campeonato? Eu vou deixar para olhar depois. Para não passar tanta vontade agora. Tem pão, tem fruta, aveia. O carbo está alto ainda. É mais assim, diferente mesmo. É mais o pão mesmo. Não se deixe levar. Porque esse cara vem sempre empedrado. O que o Muralha faz, só o Muralha pode fazer. Não vai pelo Muralha, porque ele não é o exemplo para a maioria. O Muralha é um cara que tem uma condição fora de... Pela forma sempre que ele treinou, pesado. É um cara que realmente sempre fez dieta no extremo. Então já tem essa condição que permite ele ter pão na dieta, ter morango, ter um montão de coisa. Então ele é um padrão bem diferenciado. Tem muita coisa para se levar em consideração. A galera às vezes vê e quer fazer o que o cara está fazendo. Mas tem muitas outras coisas que levam em consideração para o cara poder ou precisar estar fazendo aquilo. Então é sempre bom fazer as coisas com orientação de alguém. Tem. Tem. Tem do carrinho. Oito gramas de açúcar tem esse? Não, não adoro. Não, não. É do carrinho, não é que eu tinha colocado. Gente, tem uma variedade de aveia. Aveia com todos os sabores do mundo. Eu quero levar uma de cada para casa para provar. Eu achei o máximo. Achei maravilhoso. Olha isso. É, tem de arroz. É, tudo tem sabor. Fazer dieta num lugar com tanta opção é... É a treva. Não, porque eu já fui logo na aveia com saborzinho de canela, né? De frutinha. Mas tem açúcar. Não posso. Lá vai eu voltar para uma tradicional mesmo. Tem que ser pesada mais. Água sai, né? Tem que ser pesada. Não posso por aqui? Meu Deus, mano. É um exagero. Olha aí, Edivar. Como faz? Ó, ó. Uma curiosidade é que eu usava sucrilhos até um determinado momento e eu acabei por opção própria. Isso em preparação. Assim, preparação, digamos, três meses antes do campeonato. Por opção própria, tirar. Porque eu me sentia muito estufado, tudo isso. Só que, véi, no office é muito foda. E olha a variedade que tem. Meu Deus, é um absurdo, mano. Pô, quando nós pensamos que estamos chegando perto, lá vem os Estados Unidos. Todas. Velho, toda vez que eu venho para cá, eu levo pelo menos uns quatro pacotes de cereal embora. Ó, esse aqui provavelmente eu vou levar. Ó, esse é muito bom. Jesus. Jesus, na mala. Eu venho com uma mala já quase vazia para levar essas coisas. Gosto muito de levar tempero daqui também. Tem um temperinho de pipoca. Você aprende com o Rafa. É um temperinho de pipoca que você coloca na comida. Fica bom demais. Ajuda pra caralho na dieta. É, o atleta já vai para o outro extremo. É alto nível. Já tem uma... O atleta realmente treina a nível mental. Aqui nos Estados Unidos você consegue ter dois segmentos. Você consegue ter uma vida bem saudável porque tem várias coisas sem açúcar. Quase tudo é sugar free, sugar free, sem açúcar. Mas também você tem muita guloseima e isso aí aqui nos Estados Unidos tem muita variedade. É bom, é bom. Mas o conceito que o Brasil está a levar em termos de levar para o lado mais saudável, me agrada bem mais. Acaba com a obesidade. Porque realmente a obesidade vira uma doença, né? Então, mas Estados Unidos está... Eu acho que dá para conciliar tudo da maneira correta, né? Existem várias pessoas que hoje, inclusive, eram pessoas obesas que se adaptaram a uma qualidade de vida melhor. Mas que possam, no final de semana, vai comer uma coisa diferente, faz algo que está com vontade. E o bom daqui é que tem muita opção. Então, cada final de semana você vai comer alguma coisinha diferente, você pode optar em fazer mil coisas. Às vezes não precisa nem comer, você compra no mercado porque já tem tudo, né? Tem tudo, tudo é que você precisa ter no mercado. É verdade aqui, o Walmart é bem conhecido por isso. Qualquer desejo que a pessoa tenha, tem tudo aqui. Não só o Braguinha vai demonstrar, tem roupa, tem eletrodoméstico, tem suplementação. Tem tudo aqui só no mercado. Então, vocês conseguem observar que as pessoas conseguem ir para o lado saudável e para o lado onde querem divertir um pouco mais. Mas eu gosto dos Estados Unidos, mas eu também amo o Brasil. Então, vamos continuar a fazer essa caminhada, a mostrar o que os atletas estão a fazer aqui. O Braguinha está dado a primeira mão aqui para todos vocês e está um exemplo de um cara de supração. Braguinha, sinistro, evolução braba. Ele é um exemplo. Eu acompanho lá, eu curto tudo, ó. Tudo que ele gosta, eu estou curtindo. Esse cara é um exemplo. Vai lá na postagem do Braguinha, a última que eu fiz, e faça uma força pelo Braguinha que eu estou em uma evolução sinistra. Esse é um pedido do Rudeboi. Ah, eu não vou pegar desse não. Eu não estou comendo o ovo inteiro, só clara. Relax. Não é sugar. Não é sugar, não é sugar. É, eu dei o sugar free, deu o... Não é sugar, não é sugar. Não é sugar. Não é sugar. Não é sugar. Não, agora eu já gravei já. Ou isso que a comida é hora. Eu consegui achar o adoçante. Ninguém estava conseguindo achar o adoçante. Sweetness. Achei. Mas que é? Ssssss. Mas o atleta não toma. Isso não. Calma. Sweetness. É. Não, está de boa. Calma, eu vou confirmar. Calma, tira essa parte para a gente. O que é? Quer pegar o café preto? É, não, o preto não. É, não. A Sabine. 15 calorias. Gente. Oh, Alô. Café com leite. Expresso. Sweetness. 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 Eu falo sweetness. Eu, 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 eu não. Eu ficava assim, eu ficava, eu ficava, eu ficava, eu ficava, quando eu não sabia falar do doçante, eu ficava, coffee, but, é, not sugar, not sugar, zero call, not sugar. Sugar free. Você nos ferrou, olha, eu tô assistindo o jogo ao vivo por sua conta. Meu Deus, menino Ney, o Pedro tá em campo. Olha só, levando o trabalho a sério, tá rolando o jogo do Brasil, a gente tá aqui gravando isso no mercado, acompanhando. Não, eu vou colocar no vivo. Ganhou pelo menos? Tá ganhando zero, graças a Deus. Eu vou colocar aqui ao vivo. Sabe o que é pior? Só tinha lá no hotel, na hora que eu saí, tava no primeiro tempo. Você assiste pela Fox, só que, meu, é muito sem emoção a narração em inglês e, tipo assim, Ah, Neymar, Neymar, tipo, não tem foco, isso aqui é rude boy, mano. Que é rude boy, mano. Aline. Ah, os ovos cozidos. Ovo cozido. Facilitar quem quer fazer dieta aqui, ó. Jogou sal e comeu. Diferente do Brasil, em que a indústria não facilita o pessoal fazer dieta, todo produto que é diet, que é light, é mais caro que o convencional. Aqui nos Estados Unidos, além de ser igual, eu tenho algumas coisas que são mais baratas. O sem açúcar, o diet, o light, ele é mais barato do que o normal pra incentivar a galera a ser saudável. Meu. Ô Brasil. Ô Brasil. Tem que precisar fazer isso, pelo amor de Deus. Olha a mamadeira de gente grande aqui, ó. Café. Vamos fazer uma inspeção no carrinho do Moraes. Ah, vou mais tarde. Esse aqui é o que, Moraes? Mais tarde. Esse é coisa, não é? É aveia com proteína. Achei legal porque tem proteína. Com proteína, irmão. Eu nunca vi isso na minha vida. Nem eu. Imagina eu. Caraca, irmão. Olha esse aqui. Iogurte de pêssego. Desnatado. Desnatado? Uau. O que mais o Moraes comendo aqui é? Banana. Pão, banana, morango, mamão. Nunca, nunca falta. Mãe. Tá com o barbecue original aqui, sem açúcar. Rony Coma, né? Rony Coma chegou. Tá louco. Ó, é o que eu falo. Cara, eu vou chutar na faixa dos 50 dólares, eu acho. Eu acho que ela tá certa. Eu acho que ela tá certa. Máximo, máximo dos máximos, 70 dólares. Máximo dos máximos. Não tem como passar aqui. E água não vai beber, não? Acho que eu tenho. Só pela tilápia, já deixou uns 60 contos. Só pela tilápia, 60 contos, você achou? O Elisão vai gastar uns 150 dólares. No Brasil é mais do que isso, brincar. Essa quantidade aqui. Não, é pra fazer. Esse arroz é bom demais, mano. É jasmin. No Brasil é caro, né? É caro, lá é caro. Aqui é normal. Aqui é. Olha, meu irmão. Olha o bodybuilder aqui. Olha o chico, olha o chico. 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 Olha o chico, olha o chico, olha o chico. O fisiculturismo aqui é... É, pô, é bem legal isso. É bem legal. Você não é discriminado. O Braguinha tá conseguindo gravar no mercado tranquilo. Ninguém incomoda, todo mundo dá força. Vem aqui dar o apoio. E aí, atletas? É tradição, tá louco. Pra mais em Las Vegas. O Missa Olímpia sempre foi em Las Vegas. Aí eles voltaram esse ano. Eu acredito que será o último ano em Las Vegas. Acho que eles vão... O que eu ouvi dizer, que eles estão pensando em fazer pelo mundo inteiro. Ou senão vão de volta pra Flórida, Orlando. Então, mas Las Vegas é Las Vegas. Não, esqueça tudo. É Las Vegas. Pra mim nunca seria daqui. Woodboy é a cidade que o Woodboy mais ama no mundo. Qual que é? Las Vegas. É a energia, o movimento. Espera quando todos tiveram oportunidade, pós-campeonato. Nós irmos lá pro... O campeonato é na Strips. Quando nós fomos pra Strips. Na Strips, nossa. Ah, irmão. E campeão natural. Ah, você é louco, irmão. Muito bom, muito bom. Podem nos largar lá. Eu vim uma vez só pra Vegas. Eu vim logo com o Rudi. Então, o Rudi me levou nos melhores lugares, nos melhores restaurantes. Mó rolê. Aqui é da hora. Aqui é gostoso, irmão. Pra guia. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, mas vocês estão sabendo de tudo aqui. Essa câmera vai... Vamos cortar ela, pós-campeonato. Pós-campeonato, essa câmera já era. Por enquanto eles ficam sabendo de tudo, depois quebra. Vamos lá. Uma compra resumida em café E... Colegas, tudo bem Ah, pra lébora Na verdade que a gente topou de goia, né? Ele falou 150 dólares, algo assim Mas só as coisas dele, foi 114 A minha deu 114 Aí teve mais 30 ou 40 dólares da minha Mas... Tá, então a compra pra sua preparação foi 114 Deu 114 dólares 3, 4 dias 4, 4, 4 É, então a gente vai ter que fazer isso pro mercado mais uma vez depois, né? Vai dar acho que uns dias aí O que foi? É que ele tem um delay nas primeiras Eu falei que ia ser a compra mais cara a sua? Mas olha o seu tamanho, né? Mas já peguei tudo, já peguei pra escolher tudo Então agora isso aqui vai dar... Só falta complementar o peixe Mas o resto é tudo Ah, então ele fez a compra do mês, digamos assim, da semana, né? É, é... Mais ou menos uma semana Mais ou menos uma semana, dependendo da fase, mas é mais ou menos uma semana mesmo Então, eu comprei a base Agora eu vou falar com ele pra ver as quantidades, como é que a gente vai estar fazendo Mas eu acho que pelo menos assim, até domingo Ou hoje e amanhã, provavelmente vai manter do mesmo jeito que estava o carbo mais alto Ainda tem treino hoje, treino amanhã Aí acredito que eu estaria descansando no domingo Bom, não sei, precisa ver com ele ainda Não sei, a gente ainda não conversou hoje Aí precisamos acertar isso aí Aí a gente vai passando aqui Eu vou passando aqui pra vocês Mais fácil Nossa, cara, que é fantástico, surreal Eu fiquei perdido, assim Não dá pra... Não deu tempo, acho que, de ver um terço do mercado Mas tem muita coisa, muita coisa legal Muita coisa pra facilitar a dieta Muita coisa, assim, de... De bobeira diferente de comer, assim mesmo Que a gente não vê no Brasil E estamos ansiosos pra vir aqui pós-campeonato Bora, gente Ó, a gente gastou 500 dólares hoje Mas ontem, quando a gente chegou Já teve umas pessoas que compraram algumas coisas Então não foi o total da compra, né E foi uma compra aqui pra uns três dias, né Que todo mundo comprou, na verdade Então, 500 dólares pra esses próximos três dias Cada um comprou o que precisava Uma galera comprou da dieta Aí eu comprei café e chiclete O cabial encheu de temperinho Compre tempero É, mas estamos aí na saga Olha quem apareceu Do nada O predito se encontrou O predito se encontrou Eu tava dormindo aí, homeless Homeless, homeless Seu de um ódio, irmão, me explica Eu vi a França saindo e falei Ah, pô, 500 dólares A galera comprou as coisinhas aí pros próximos dias Como a Aline falou A maioria das pessoas já chegou ontem Já comprou as coisas mais pesadas Mas isso aqui é pra vocês terem noção De como é o preço aqui As coisas realmente, sim Não são baratas Igual a galera fala Mas vale muito a pena E tem muita coisa que não tem no Brasil Então muitas coisas que podem ajudar também Igual os temperos que eu comprei Que não tem sódio Que ajuda muito na dieta também E o cafezinho da Aline, né O café, não, o café Achei café de várias formas, né Café em lata Café em lata E gente, acompanha a saga dos nossos vídeos aqui Mostrando pra vocês os bastidores E o próximo vídeo vai ser de treino Todo mundo lá na Dragons Acompanha, hein Bora Acompanha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma